E a Polícia Civil de Auriflama instaurou um inquérito para investigar o caso do homem de 24 anos que matou a mãe a facadas neste fim de semana. A Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito. Uma despedida difícil para familiares e amigos de Nair Alves, de 52 anos. Todo mundo sentindo com isso, os apartamentos ali, todo mundo aí, a cidade tá balada também com isso aí, porque ninguém esperava. O crime foi no apartamento onde Nair morava com o filho de 24 anos, neste conjunto habitacional em Auriflama. De acordo com a polícia, mãe e filho estavam discutindo quando o rapaz pegou uma faca e acertou a vítima várias vezes. Ela chegou a ser socorrida com vida e levada para a Santa Casa aqui de Auriflama, mas não resistiu. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de ter matado a própria mãe tem problemas mentais, mesmo assim foi preso em flagrante. Uma testemunha, que é a vizinha da vítima, afirmou que, ao socorrer a vítima, antes da vítima ser encaminhada ao hospital, falou, olha o que fulano fez comigo, que, no caso, era o filho dela. E, diante dessa informação, foram realizadas diligências na cidade, no encalço do suspeito, onde ele foi localizado pela polícia militar numa praça e com as vestimentas sujas de sangue. Ele negou a autoria do crime, ele afirmou que, em relação às manchas de sangue nas vestimentas dele, eram decorrentes de ter descarregado carne no município de Sudiminúcio, mas não soube nem declinar quem teria contratado ele, falando que era apenas um sujeito de Aracatuba, bem como no local que ele teria descarregado essa carne. O engraxate Diego Matheus Alves participou de uma audiência de custódia no Fórum da Cidade, hoje de manhã. A audiência durou cerca de 40 minutos. De lá, ele foi levado para a cadeia de Penápolis, porque o juiz determinou que o suspeito deve responder o processo na cadeia.